Mata-mata em equipe Área de perigo, todos os contatos são inimigos Vida a linha da evolução Espectre derrotado Apagado Mata-mata-mata Mata-mata-mata É hora de desaparecer Profit morto em ação Mata-mata-mata Vende as sombras Vante aliado a caminho Morto Inimigo morto. Espectre abatido. Pacote de ajuda aliado à carinha. Hellstorm vindo. Vitória da evolução. Sentinela Encouraçada enviada. Vitória da evolução. Vitócrata enviada. Vitória da evolução. Vitória da evolução. Vitória da evolução. Vitória da evolução. Amuflagem ativa, grupo. Assassino morto. Vance aliado a caminho. Servi abatido. Sim, isso. Servi abatido. Os sensores de virada estão captando o objetivo. É hora de desaparecer. Combustível do Vant verificado. Ainda há esperanças para você. Guardião aliado desmaixado. Envio. Desvio. Sentinela empolgada pronta para envio. O que há... A história? A história? Acabou. Entendi. Nos chamas! Granada! Golgão xil! Um sentinela enturaçada, senhorada. Um atirador! Espectro, aguenta o ônibus. Comando, Espectro chamando Espectro. Espectro, boa baixa. Baixa de Espectro. Pante vindo. Espectro está em modo silencioso. Sentinela encorajada, desligida. Eu sou da morte. Pagote de ajuda a caminho. Granada mesmo, filho. Hellstock enviado a caminho. O mundo está segura. Mostrem a vitória. O mundo está batido. Efeitos enviados para o armazenamento. Vantierre a caminho. Banche de Espectro. Estamos nos últimos segundos. Vençam! Inimigo abatido Black Ops, marquem mais uma vitória Não há como fugir da morte Prophet, abatido Você viu o meu trabalho Ele fala por si só Marquem mais uma vitória Obrigado.